Ponto do dia, 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Vamos conhecer a história e as orações? Muito venerada pelos brasileiros, Nossa Senhora das Graças costuma ser invocada pelos devotos que necessitam de milagres. A história da santa tornou-se conhecida pelos fiéis por conta de sua aparição à noviça Catarina Laboré, da congregação Filha da Caridade, localizada em um convento em Paris, na França. A menina estava rezando na capela do local quando, de repente, surgiu uma iluminação intensa que chamou sua atenção. Era a Virgem Maria que estava em pé sobre um globo terrestre esmagando uma serpente. De suas mãos que estavam estendidas saíam raios de luz, o motivo da claridade. Sua comemoração litúrgica acontece em 27 de novembro, considerado o dia de Nossa Senhora das Graças. Medalha Milagrosa No momento da aparição, estavam escritas as seguintes palavras ao seu redor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta frase tornou-se parte da Medalha Milagrosa que representa a santa e foi gravada em torno de sua figura. A noviça que recebeu a honrada visita de Nossa Senhora foi quem mandou cunhar esta mensagem por ordem da própria Mãe de Deus. Conforme Nossa Senhora das Graças prometeu, quem utiliza sua medalha milagrosa recebe graças especiais. Este objeto de fé costuma ser distribuído entre a população, fortificando a missão de Maria como intermediadora de todos os milagres, além de sua poderosa intercessão junto a Deus. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Orações Oração, pedido especial. Essas preces são poderosas. Pedido especial. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, ó Maria, cheia de graça. Das vossas mãos voltadas para o mundo, as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço de maneira especial que me concedas esta, que vos peço com todo o fervor de minha alma. Faço o pedido neste momento com muita fé. Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe dele. Por isto, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Amém. Glorificação à Santa Milagrosa. Abençoada e cheia de luz, Nossa Senhora das Graças, que o perdão, a coragem, o arrependimento, o socorro e o amor chegue aos corações aflitos para que encontrem a paz, a esperança da ressurreição e o perdão da alma para todo o sempre. Nossa Senhora, sede a mão que os conduzirá até a luz e reina nos céus, para a glorificação de todos os seres. Amém. Para conquistar uma graça com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e minha Mãe. Ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os vossos devotos, cheia de confiança na vossa poderosa intercessão, tantas vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a minha indignidade, por causa das minhas inúmeras culpas, aproximo-me dos vossos pés para vos expor às minhas grandes necessidades. Concedei-me, ó Virgem, a graça que vos peço com grande fé e devoção. Eu vos peço também que exiteis em minha coragem necessária para resistir aos vícios e pecado. Dai-me também a força para cumprir todos os meus deveres de boa cristã. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.